o cara você pulou já velho não dá agora não nas casinhas que você tá falando se bem que eu ia cair porra eu ia cair bem são arreguei é arreguei a toa arregou a toa a gente vai fazer o seguinte a gente cai aqui volta mata todo mundo e pega o loot deles o revolvão bolado aqui vai matar eles olha só encontrei uma m16 é porque eu vi qual que era a casa boa antes de cair né a porra não pegar beleza mula 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 tem 4x aqui 4x meu amigo já tem uma 4x já já jogar essa fora então porque eu acabei de achar eu achei que você não tinha achado nao achandei já velho só vamo garoto vai atrás dos cara da 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 caralho ali ó vai dar ruizão cê tá ligado que ideia foi essa velho aqui tá aqui machado matei 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 morreu direto morreu direto parado correndo tava andando ali agachado do lado do bagulho sozinho olha que benzinha cadê e na frente bom dia de m4 cê aceita o que pode ser ok tudo bem nossa senhora aceita sim a gente não entendeu não aceita aceita o que que você tá de capacete 1 ainda não sei não sei não achei não achei só achei só achei o capacete 1 então tô com ele né só achou o que vou achar um capacete 2 agora olha achei o capacete 2 que legal achou aqui uma bundinha pra almofada de sniper a verdade cê tinha me falar que cê ia me dar uma bunda né me dai não é ah não mas de sniper olha que delícia e a da m4 eu já soltei lá porra já não vi porra na hora que eu perguntei vei cê tá de capacete 1 e joguei no chave não sei não vi onde é que tá não sei sumiu sumiu desapareceu achei achei mas essa é de smg ah entendi ta bom bora smg o que pode me ir embora agora tá tudo de boa para de falar sim porra falar como tô falando normal vou até trocar minha roupa ai dá um capa 2 ai troquei minha roupa que pariu henrique para com isso para com que eu não to entendendo que ta parecendo na carai ele ta falando do bolinho vei vai tomar no cu quem que é bolinho puta que pariu do olinho do olinho ah do olinho e bolinho hehehe que engraçado é você mesmo vambora vamo lá vamo lá vamo matar gente acabar com um monte de família igual ao álcool o bolsonar será que é uma boa ideia a gente subir nessa porra aqui é puta que pariu hehehe tomei dano hehehe eu merdei né achei que não fosse tomar mas tomei achou algum colete 3 não que pena um filete 3 eu achei ela também tem to com ele de 2 tá falando a cê tem que hora viado é o que porra tiii eu não sei o que você ta falando tá falando normal cara uxi já ta to ouvindo ta normal mesmo na moto aqui olha eu fumei um cigarro de helio cigarro de helio É, deu uma leve afetada aqui. Na verdade eu comecei a tomar ômega 3 essa semana. Ih, fodeu, não tem panela. Vem! Baixo gente! Cheio, aqui ó. Cuidado, cuidado que os inimigos, os meliantes estão todos em volta, hein. Cuidado, perigoso. Ficar se mexendo assim. JB Snipe tá aí, é? Ah, então o J ganha, porque ele é mono bom. Ele tá com a arma de AWP. Não é AWM não? É. É AWM. A AWP é só no CS. Exatamente. Tá precisando de munição? Mas aqui não é AWP. Não, aqui é A1. Por que naquele dia vocês me zoaram? Por que você falou é AWP? Ai, tomei no meu cu. Ai, socorro, socorro, socorro. Puta que me pariu. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Poxa. Um vagabundo, muito brabo. Não, não. Nem vi ele. Cê acha? Não sei, mas eu vou pular aqui pra trás e eu vou passar com segurança pra ir. pra ver. Já vi. só vi vai! Ah, ó. Ah, meu Deus. Ele é brabíssimo, ele. Falíssimo. Morreu direto? Morreu. Ai, que delícia. Achei fácil. Tá, né? Sabia que dá pra círculo. Deu um tiro nele. Ai! Aonde? Não se finaliza não, véi. Tá na casinha aqui na... Batei. Meu Deus, vem, vem, vem. Ele ia me finalizar, véi. Nossa senhora, que perigo. Esses homens armados. Que susto. Pode falar com essa voz, caralho. Que voz? Eu não sei o que você tá falando. Ai, caralho. Ai, cu, 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 cu. Ainda bem que eles não olharam pra cá igual quando eu tava caído, né, véi. Achei, achei. Na árvore nos 70. Você acertou ele também. A gente vai ter que dar um jeito de sair daqui, porque... Vamo pra safe. Calma aí, meu consagrado. Tá indo muito rápido. Tinha cara aqui atrás ainda. Não sei, tem cara aqui que tem em cima. Eu sei, mas é porque... Ai, meu Deus, ele vai fechar se tá certo. Ainda pode dar um tiro nele comigo. Porra, véi. Eu tô com vontade de matar ele também. Ué, por que, véi? Caraca, voz irritante, mano. Eu não sei o que você tá falando, cara. Tomando seu coquinha aí. O som do game diminui a distância. Tem outra, ou era só um só? Ah, um só. Era um só. Ah, JB, borsa. É, borsa. Vai pra... Viu? Andar agachado o cara não ouve, viu? Ah, mas é um saco. Os aviás tá na Nil. Se viesse correndo... Os aviás vieram com certeza. Caralho, tem que descer ali, hein? Vamo descer então. Vamo beirar aqui. Ah, o cara ali embaixo. Ah, ele vai tomar no burro. Podia ter esperado um segundo, né? Vamo descer. Matei, matei. Matei. Boa. Matei o nosso esquerdo. Já vi, já vi. Oi, me tombou. É o bo... Tá fuditaço, Henrique. Que fuditaço. Ah, ele tá de AWP. Mano, que ca... Que sacanagem, velho. Bum. Ele... Eu tô morrendo muito. Eu não vou conseguir enxergar, não. Mata ele. Ai, tô tomando do outro lado. Tô tomando do outro lado. Meu Deus do céu. Tô morto. 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 Caralho. Mano... Por que... Esse bocha... Gente... Eu vi ele sangrando aberto. Ah, ele sai do carro de dentro da casa já? Sai. Mas não precisa, ele só precisa atirar nos caras daí de dentro, né? Daí de dentro não dá pra atirar. Acho que dá pra subir, não dá não. Três vivos. Só tem ele e os dois caras. E ele tá aí dentro, né? Tô morto. Meu Deus. Meu Deus. O bocha tinha mat... Ah, o cara tinha matado o bocha. Ah, o Henrique. Matou, ele me matou também, esse filho da puta. Tava descendo o morro pra te ajudar e morri. Mano... Mano... Como isso? Cê viu a estratégia do moleque? Foi inteligente. Pô, ele vai jogar com a gente agora? Poxa, essa partida foi normal. Tchau, tchau.